Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O jornalista russo-brasileiro Fábio Aleixo, disse na manhã desta segunda-feira que o brasileiro Wendell, do Zenit, está livre para negociar com outros clubes nesta janela de transferências. O Meia, que esteve esgotado no Flamengo nos últimos meses, tem um com os russos contrato até 2027, mas poderia encerrar seu ciclo antes do prazo. O jogador teve um ótimo período em 2022-23, anotando nove gols e cinco assistências em 33 jogos, participando da conquista do campeonato russo, foi a terceira consecutiva para o lado de São Petersburgo Wendell, foi anunciado pelo Fluminense, e se profissionalizou em 2017. No ano seguinte, o meio-campista foi vendido ao Sporting de Portugal por 7,5 milhões de euros, e fez 79 partidas pelo Leão, marcando seis gols e oito passes para gol antes de se transferir para o futebol russo. Pelo que entendi, o Zenit permitiu que o Wendell procurasse outro clube, se assim o desejasse. E essa é a situação do Leão no momento. É por isso que ele é esperado na Rússia. E que Twitter com Q7B9WGWPF7, Fábio Aleixo 26 de junho de 2023 somando-se à enquete do Flamengo em 2022, o brasileiro despertou interesse na Roma de José Mourinho para a próxima temporada. Segundo o jornal italiano Gazeta Dello Sport, um dos fatores que podem influenciar a decisão de Wendell, é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que o motivaria a deixar o território.